Olá, aqui é do departamento do xerife do condado de Grand Cross. Olá, meu nome é Leo Filge. Eu tô um pouco preocupada com a minha vizinha, Lisa Huggies. O que aconteceu com ela? Bom, eu não vejo ela pelo menos uns 3 ou 4 dias. A última vez em que eu vi ela, ela tinha acabado de chegar do trabalho às 10 horas do domingo. Ela não saiu de casa, o carro dela ainda tá na garagem. Eu bati na porta dela mais cedo também, mas sem resposta. Tudo bem, nosso pessoal estará em poucos minutos. E assim nós iniciamos Hydewood Road. Bom, após a ligação do início do jogo, a policial Duane, que atendeu a ligação, né, vai até a Rachel, protagonista a qual controlaremos no jogo, e conta sobre a ligação que recebeu. Ela explica tudo o que a mulher no telefone disse e diz que devemos relatar isso ao xerife Larry. A policial Duane disse que não sabe onde o xerife tá, então a gente vai ter que procurar ele. Bom, vamos lá. Entrando na sala das celas, o prisioneiro nomeado como Drunk, ou Bêbado, diz que ouviu que o xerife tava indo pra sala de arquivos, só que a porta da sala de arquivos está trancada. Então, procurando mais um pouco, achamos a chave da sala de arquivos e destrancamos a mesma. E olha só, olha ele aqui. Então a gente vai até ele e relatamos o que a policial Duane nos disse, sobre a ligação e tal. Então ele diz que devemos averiguar o endereço pra ver o que está acontecendo. São quase 11 horas. Não deve demorar muito antes da gente chegar lá. Estrada Hydewood. Desde que eu moro aqui, eu só ouvi falar mal dessa estrada. Por que será, hein? Você sabe, os rumores sobre Hydewood remontam a um longo caminho. Há algumas décadas atrás, um cara foi encontrado estrangulado do lado de Hydewood. Alguns outros casos semelhantes surgiram na área logo depois. E o culpado nunca foi encontrado. A polícia tentou testes de DNA e tudo mais, mas acabou que eles não encontraram nada. Mas não deixe isso assustar você. Tenho quase certeza de que a senhora Lisa pegou um resfriado e decidiu descansar por alguns dias. Ah, mesmo assim, ouvir sobre essas coisas não é muito reconfortante. Bom, você sabe. Você deve esperar lidar com esse tipo de coisa sendo um policial. Não deveria esperar tanto conforto nesse tipo de trabalho. Sim, eu sei. Só que esse não é o tipo de coisa que você quer ouvir antes de uma verificação de bem-estar. Você tem razão, Rachel. Mas eu realmente tô sentindo que as coisas aqui vão acabar bem. Eu espero que sim. Bom, chegando na casa, o xerife recebe uma ligação do departamento de polícia reportando que tá ocorrendo uma briga de baia entre alguns caras bêbados. E vão precisar dele lá pra resolver a situação. Deixando assim, a gente sozinho preverigou a casa. E antes dele sair, ele nos dá uma lanterna. Bom, vamos lá então. A gente tá sozinho a partir de agora. Inicialmente, a gente bate na porta da casa e não somos atendidos. Porém, a casa tá toda ligada. Então, pode-se deduzir que há alguma coisa de errada. Bom, vamos ter que encontrar outro caminho. Indo até o gnomo perto da cerca, percebemos que há um buraco tampado com terra fofa embaixo dele. E precisamos de algo para cavar. Então, a gente vai até as árvores perto da caixa de correio e, olha só, uma pá. Então, a gente cava o buraco e achamos a chave da casa. Então, é só entrar. Estamos dentro da casa agora. Bom, andando pela casa e explorando ela, a gente percebe três coisas. Primeiro é que a porta pro segundo andar tá trancada. Segundo é que a casa se encontra perfeitamente organizada. Exceto que tem alguns filmes de VHS espalhado pela casa, inclusive no banheiro. E a terceira coisa é que, entrando no que parece ser o depósito da casa, a gente encontra um cofre. E indo em direção ao cofre, a gente acha uma nota grudada nele. E nessa nota tá escrito. Nota pra mim mesma. Há uma chave reserva pro segundo andar aqui, se você precisar. Se eu esquecer a senha no futuro, a senha são as iniciais do meu top 5 filmes favoritos. Ah, e não se esqueça de escrevê-los em ordem alfabética, assinado Lisa do Passado. E, bom, acredito eu que o top 5 filmes favorito dela sejam as fitas VHS que eu disse estar espalhados pela casa. Então, vamos procurar elas. E, caçando os filmes, temos exatamente 5 fitas, sendo ela os seguintes filmes. Live Hard, Cade Shed, Goal Busters, Cerulean Velvet e Reservo... Reservo... Reservo e Wolves. E, pegando a inicial de cada um e pondo as em ordem alfabética, fica CCGLR. E, ok, vamos tentar. A gente coloca a combinação no cofre e... Funcionou. E assim a gente consegue a chave pro segundo andar da casa. Então, a gente vai até a porta que leva ao segundo andar, destrancamos ela... E agora estamos no segundo andar. A gente vai até o closet e não encontramos nada de estranho. A gente vai até o quarto da Lisa e não encontramos nada de estranho. A gente vai até o banheiro, explora ele, mas, como em todos os outros cômodos, não achamos nada... Esse som parece ter vindo do andar de baixa. E, indo ao andar de baixo, a gente percebe que tem pegadas indo em direção à sala. Nós vamos à sala e... Seguindo as pegadas, a gente se depara com o espelho quebrado. Encontramos a chave do quarto de cima, que antes estava trancado. Então, a gente volta pro segundo andar, destrancamos a porta do quarto e... Jesus. Há comprimidos de codeína por toda a cama dela. Lisa deve ter tido uma overdose e deve ter se matado. Tenho que ligar pro Laurie e dizer a ele o que eu encontrei. O que foi esse barulho? Parece ter vindo... Senhor, o que você está fazendo? Senhor, por favor, vire-se. Coloque suas mãos aonde eu possa vê-las. E, cara, o que acabou de acontecer? Primeiro, a gente já achou o corpo da Lisa sem vida com muita droga do lado dela. O que indica que ela tirou a própria vida tendo uma overdose. E depois a gente encontra um homem sem rosto dentro de um cômodo dentro do quarto da Lisa. Então, a gente acorda na sala de estar do nada. Algo de muito errado está acontecendo aqui. E, como a própria Rachel disse, é melhor sairmos daqui. Então, a gente vai em direção à porta da casa e... A maçaneta não está girando. Tem algo muito errado acontecendo aqui. De onde está vindo isso? Então, a gente vai em direção ao telefone e... Olá. Você está em grave perigo. Quem é você? Você sabe o que está acontecendo aqui? Você precisa sair da casa o mais rápido possível. E a única maneira de sair agora é consertando o espelho. Há três pedaços de espelho pela casa. Encontre-os e devolva-os para onde eles pertencem. Mas o que está acontecendo com essa casa? O homem é atrás do armário? Ele está no quarto. O homem é atrás do armário? Ele está caminhando para a porta agora. Agora ele está descendo as escadas. Ele entrou no corredor ao leste. Ele está caminhando em direção à lavanderia. Ele está atrás da porta. Então, a criatura começa a nos perseguir pela casa. E a única forma de escaparmos é remontando o espelho da sala. Então, vamos lá. O primeiro pedaço está no banheiro do primeiro andar. O segundo, na cozinha. E o terceiro, no vestiário do andar de cima. Então, colocando todos os três pedaços no devido lugar, deve ser isso. Eu consertei o espelho. E agora? Você... Você pode me ouvir agora? Você pode me ver agora? Deixe-me lhe mostrar algo. O que você está fazendo aqui? Como você entrou no meu porão? Pare. Eu não sei quem ou o que você é, mas eu não quero ter que atirar em você. Apenas comece a falar e nós podemos lidar com isso sem que ninguém se machuque. Eu sei que eu já vi você em meus pesadelos antes. E eu vi você todas as doites desde que eu cheguei aqui. Mas eu nunca quis acreditar que você era real. Eu quero saber o porquê você está fazendo isso. E eu quero saber o porquê você se parece tanto comigo. Não se aproxime ou eu atiro. Meu Deus do céu. O que foi que eu fiz? Essa... Essa sou eu no chão? Isso não pode ser realmente eu. Eu... 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 Pois é, cara, bizarro. E após a Lisa, eu nos mostrei esse flashback. Nós acordamos nesse mesmo quarto em que o flashback ocorreu. Então a gente pega a arma da Lisa, saímos do porão e... Ficou de mim. Eu sei exatamente o que aconteceu com a Lisa. Não pense em dar mais um passo. Eu tô avisando só uma vez. Finalmente acabou. Eu posso sair agora. E após isso, nós saímos da casa e já é de manhã. Nós nos encontramos com o xerife Laurie e contamos sobre a Lisa. Que encontramos morta na cama após ter uma overdose de codeína. Então o xerife nos leva até a delegacia e assim termina o jogo. E ok, mano. Tem muita coisa pra falar, então vamos começar. Eu confesso que na primeira vez que eu joguei esse jogo, eu não entendi nada, mano. Eu cheguei a zerar ele umas três vezes pra ver se eu deixei, né, alguma coisa pra trás e não. Eu não entendi quem era aquele cara sem rosto, não entendi direito o que aconteceu com a Lisa nem nada. Então, pra poder contar a história desse vídeo, eu falei com o criador do jogo e pedi pra ele me contar a história do jogo. Me dar detalhes sobre certas coisas e tal. Então, se preparem que eu vou começar a explicação. Ah, primeiramente, queria deixar bem claro que é compreensível não entender a história do jogo. Pois ele foi feito em dez dias pra um concurso de jogos, tá ligado? E quem cria jogos sabe que isso é muito pouco tempo pra criar um jogo em pixel art que fique bom. Ainda mais tendo que contar uma história completa, saca? Enfim, vamos pra história. Quando eu falei com o Jack, o criador do jogo, né, no Discord, ele deu algumas informações, alguns detalhes sobre o jogo que, sinceramente, não acrescentou muito mais do que eu já sabia. Porém, teve uma informação que ele passou que já esclarece muita coisa pra nós. Bem, vamos ler. Em um trecho da mensagem ele diz Doppelganger tem origem alemã e significa um sósia ou uma cópia relacionada com uma pessoa viva de forma não biológica. Ou seja, Doppelganger é basicamente alguma pessoa que é exatamente igual a você que está em algum lugar do mundo, porém que não tem nenhuma relação sanguínea com você. Mas, além da definição, temos uma mitologia envolvendo essa palavra. Nas lendas nórdicas e alemães, ver o próprio Doppelganger era um presságio da morte. Um Doppelganger visto pelos amigos ou parentes de uma pessoa, às vezes pode trazer azar, ser um mau presságio ou uma indicação de doença iminente ou algum problema de saúde. Como escreveu o dramaturgo sueco Strindberg, quem vê o seu duplo vai morrer. Bom, a esse ponto então sabemos que aquele homem sem rosto era um Doppelganger. Porém, ao contrário do que a lenda diz de que se você encontrar um sósia você vai morrer, aparentemente esse cara é uma criatura paranormal, capaz de se transformar em outras pessoas e matá-la. Tipo um metamorfo, tá ligado? E temos a confirmação disso, pois existe um outro final no jogo, em que se acordarmos após o flashback da Lisa e não pegarmos a arma do chão, Basicamente aquela cópia da Rachel acaba matando ela e tomando a forma da mesma, e ela sai da casa no nosso lugar e fala com o xerife se passando por nós e acaba indo embora pra delegacia com ele. E agora sobre o que aconteceu com a Lisa, eu acho que temos duas possibilidades sobre o ocorrido. A primeira é que talvez a Lisa realmente tenha se matado. Talvez depois que ela matou o Doppelganger com a forma dela, isso perturbou ela de uma forma em que o único jeito dela não pensar naquilo era usando drogas. E o final a gente já sabe, ela usou tanta droga que ela teve uma overdose e morreu. Ou pode ser a segunda possibilidade, que talvez quando ela atirou no Doppelganger ele nem morreu, até porque ele é uma criatura paranormal né. E ele acabou levantando, como vimos naquela cena, matou a Lisa e deixou o corpo de uma forma que pareceu que ela se suicidou. Mas aí fica a critério de cada um o que acha que aconteceu, tá ligado? E bom, o jogo de hoje foi esse, um game bem legal, diga-se de passagem. Eu gosto bastante de jogos de terror nesse estilo, pixel art top down, tá ligado? Com a câmera por cima. Sem contar que esse jogo foi feito em 10 dias né cara? E pra um jogo feito em 10 dias isso tá perfeito. E bom, o vídeo foi esse, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí